Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com o Red Dead Online galera, olha aqui esse cara aqui no chão, isso aqui é o Caetano galera, ele bebeu tanto aqui nesse bar que desmaiou, ele literalmente desmaiou, ele tá com a tela preta que ele falou, eu nem sabia que dava pra fazer isso, que chegava a esse ponto de apagar. E olha aqui galera, aqui do lado tem outro que já deu uma acordadinha, são dois aí, um do lado do outro aí, isso aqui dá, o que que eu vi? Opa! Você morreu né? Morreu? Descobrei que dá pra morrer no salão. Galera o Caetano morreu, morreu de tanto bebê, olha isso aqui cara, esse lixo aqui ó, aqui ó. Chuta, 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 chuta isso aí, chuta, 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 meu Deus, merece mesmo, morreu de tanto bebê, caraca, eu vou dar uma maçã aqui pro meu cavalo. Então me caiu exemplo galera, manerem aí, nas bebidas, aliás não bebam, mas vamos em frente galera, é, a gente tem aí algumas coisas pra fazer, é, tem procurados, tem missão aí de dinheiro sujo, dinheiro sujo eu acho que é uma boa Caetano, são umas missões bem da hora, deixa eu ver onde é que tem dinheiro sujo por aqui, o problema é que, eu não tô vendo dinheiro sujo por aqui não, é, vamos até a Harriet Caetano? Vamos lá, não sei quem é a Harriet não, mas vamos lá Harriet. Vamos tentar fazer essa pantera Sussurana Sapa Lendária Caetano, vamos ver se ela pinta por aqui. Vamos ver, vamos ver então. Vamos embora, vamos correndo que ela não tá muito perto. Salve, salve galera! A gente tá deixando o deserto pra trás Caetano. Ah então eu quero voltar. Ah então eu quero voltar. Aqui a gente vai sair do deserto. A gente já tá uns 3 ou 4 episódios aí no deserto. Acho que 3. Eu já começo a ficar muito seco já, fico com saudade do meu pântano úmido, cheio de jacaré. Tá me dando sedia, tá me dando sedia. Acho que você é o cara do jacaré lá da missão. Pô, acho que... Meu cavalinho tá ficando meio cansadinho, hein. Só lamento, Caetano, só lamento, hein. Dá aquela injeção de... Eu não tenho. Eu não tenho, né. Então vamos parar, vamos parar. Dá pra gente ir, ó. Não para não, dá pra gente ir assim no trote aqui, ó. Que aí já vai aproximando, né. Mas bota... Não tem comida também pra dar, não? Comida eu tenho, comida eu tenho. Vou aproveitar, ó. Ai, aí vai fugir tudo. Vai fugir tudo. Ali. A gente laca pra de 1 estrela, de 1 estrela. Sei lá de quantas. 2. 2. Pior que elas vão gerando efeito dominó, né. As daqui correm. Quando passa das de trás, as de trás correm. Vamos em frente. Aí, eu tô ficando bom na caça aí, hein. Aí sim. Quero ver então agora nessa missão que a gente vai pegar com a Harry. Não. O bicho que não me ataca. Eu vou fazer duas missões hoje com a Harry, galera. Vamos fazer uma de animal lendário e uma de... Matar caçadores clandestinos. Olha aí, Caetano. Olha que tá vindo aí, ó. É, o que é isso aí? Eu vou deixar pra você descobrir. Aí! Socorro! Corre, pangareca, corre. Para, para de achar ruim. Corre, doido. Ai! Ai, meu Deus! Ai! Ai, caiu! Caiu o Caetano! O que que houve, Caetano? Olha que... Sobe, sobe, sobe! O Caetano vai te derrubar, velho. Ai, meu Deus, agora estão vendo em mim. Voltaram pro Caetano. Não, 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 não! O que que houve aí agora, Caetano? É, eu ia pegar o bicho aqui. O bicho que caiu. Vamos aproveitar e matar com o tiro na cabeça. Mata ele. Não matei. Não matei. Matei um. Aqui tem lobo. Aqui tem lobo. Aqui sempre tem lobo. Vamos embora. Vai, 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 vai. Ali eles, estão vindo. Matai mais um. Boa. Acho que acabou. Esse aí, capaz de estar com o pelo perfeito. Deixa eu ver. É, tá bom. Peguei o lobo inteiro. Vou pegar o lobo inteiro. Já tá aqui, no arde. Tá aí. Caramba, eu não posso ir na Harriet desse jeito. A Harriet é naturalista. Ela vai, vai, não vai me perdoar. Então, vou fazer o seguinte. Bota a tua carcaça aí no chão, por favor, Caetano. Vou chamar a carrossa de caça. Eu nunca mais vou poder pegar esse putz da minha, da minha vida. Não. Antilo, capra, tem lá para as nossas bandas. Toma. Tá aí. Então, vamos lá. L, carroça de caça. Estábulos, veículos, seus veículos, carroça de caça. Tá aí. Cadê a carroça de caça? Cadê você, carroça de caça? Tá vindo, hein? Tá, vou pegar aqui o lobo. Pega o seu aí, por favor. Vamos lá, vamos nos encontrar logo na carroça. É mais rápido. O meu que não vai ser mais mil. É, o seu. Não, mas a carroça de caça faz o Crips trabalhar e o Crips faz você ganhar a maior quantidade de dinheiro que você consegue. Tá bom, então... Só um segundo, eu vou só fechar a porta aqui. Tá. Fecha lá, pô. Eita. Cadê o Caetano? Ah, fugiu com a minha carroça de caça. Veículos, seus veículos. Tá aí, Caetano. O que que houve esse? Caiu ou o que que foi? Eu fui ejetado ali, ó. Ejetado? Olha o trem ali. Vamos chamar os cavalos, cair os cavalos. Vamos pegar o trem, vamos roubar o trem. Vamos lá, vamos invadir o trem. Vamos ver se dá tempo, hein. Ô, calma, cadê o meu? Tá aqui, tá aqui. Aí, vai, vai, vai. Vamos fazer uma viagem de trem. Vamos lá. E eu já subi. Pronto. Ô, vamos tomar o trem pra gente? Sim, eu já tô aqui. Conduzir trem. Empurrei os caras. Pronto. Quer o apito? Vou tocar o apito. Manda o apito. Boa. Vamos lá. Vamos, passeando aí de trem. Vou acelerar. Olha o shift. Acelera, acelera. Vai. Olha o Caetano aí. Eu aqui. Apeto. Agora, olha o sininho, o sininho. Aí, eu tenho que descer aqui, peraí. Tem um túnel ali. Não, fica aí em cima. Fica aí em cima, Caetano. Tá bom. Tá aqui em cima, tá? Vamos ver se passa. Não sei se passa. Vamos ver, hein. Ah, bem alto, na verdade. Tô só... É, pá. Nossa. Tô mesmo, já que a gente vai parar, hein. Ai, meu Deus. Por que a gente foi roubar um trem? A gente nunca mais vai ver nossos cavalos na vida, cara. Já era. Vamos dar uma volta inteira aí de trem, hein. Esse aqui, acho que eu nunca andei nesse... Nessa parte aqui. Nesse circuito desse trem, é. Tem dois circuitos de trem, né. Pras bandas de lado. Eu não sabia. É. Mas, na verdade, tem três. Eu já dei uma volta completa em um deles. Mas, esse aqui eu nunca peguei, não. Legal, esse túnel é enorme. Tadão. Nunca entrei nele, nunca. Olha, galera, que bizarro. Eu não sabia da existência dele, não, hein. Vai sair do túnel. E agora, Caetano? Olha isso. Você tá voltando pro deserto. É, você queria sair do deserto, mas o deserto não quer sair de você. Não, eu não consegui sair do deserto, Caetano. Ah, então quer voltar. Ah, agora ferrou. Bota a lenha, bota a lenha nesse trem aí, pra vocês pichuando. Acelerar. De novo, vai, vai, vai. Você vai chegar quase no bar, onde você começou o vídeo. Acho que a gente não andou, Caetano. Acho que a gente andou, mas andou ao contrário. Estamos andando em círculos. De novo em armadilho. Chegamos, Cidahat. Chegamos. Armadilho. Pronto, chegamos. Obrigado aí a todos. Não aconteceu nada com o maquinista. O chiste bêbado aqui. Então, galera, estamos de volta aqui no pântano. Estamos indo em direção a Harriet, galera. Eu quero ver se o Caetano consegue fazer missões da Harriet. Ele não tem a profissão, mas ele também não tem caçador de recompensa e consegue fazer comigo. Então, vamos ver se ele consegue também fazer as missões da Harriet. Olha ele aqui, correndo. Vamos fazer uma corrida aqui. Vamos ver quem corre mais. E tiros de saludables aí. Quase. Você gosta, né? Aí eu jogo surinta. Pronto, chegamos na Harriet. Ninguém caiu, tá tranquilo. Ninguém caiu. Opa, Harriet, tudo bom? Ele ainda vai trabalhar pra você, Harriet. Mas por enquanto... Sabe, Harriet. Você vê ela, pelo menos vê, né? Isso aqui é pra você, Harriet. Ó, ó. Missões, missões. Vamos lá. Missões. Tem coiote lendário, lobo, pedra da lua. O lobo é legal, hein? Vamos pegar esse lobo, Caetano. Pega aí. Você sabe que eu vou morrer, né? Então, pega aí um aqui você e se garanta. Mas esse aqui não tem vida, pelo menos. Você pode morrer quantas vezes você quiser que você avante. O problema são as missões que tem vida de equipe. A vida da equipe é uma só, duas. Você está aceitando uma missão aqui, hein? Você já está na tela, hein? Já ficou... Apareceu do nada a tela aqui. Que susto. É ela falando? Calma aí, está carregando ali. Eu acho que vai ser alguma coisa falando, sim. O lobo lendário, vamos lá. O nome do lobo é Lobo Pedra da Lua. Lobo Pedra da Lua. Pedra no rim. É o Lobo Pedra no rim. Olha ele. Telinha. Ah, caramba. Agora, Lobo, Lobo, Lobo. Me veio na mente. É aquele dia que você me larga. Tu não vai me deixar no Lobo do Lobo, não, né? Não, dessa vez os lobos vão... A gente vai ter que ir até os lobos. Então, não tem mais... Agora a gente vai ter confronto garantido com o Lobo. Acho que eu não quero mais brincar de missão de Lobo, não. Só que esse é Lobo lendário. Esse é Lobo mais difícil. Isso. Eu vou até pegar... Ah, é. E não pode matar. Caramba, você está vendo. Agora é que eu estou vendo. Tipo, é porque a missão da Harrison é... Coleta a amostra de sangue do Lobo. Coleta a amostra do Lobo Pedra da Lua lendário. Se você matar, aí você vai ter que vender para o Gus. E a Hed vai ficar pau da vida. Então, caramba, eu não sei o que você vai fazer mesmo. Eu vou acompanhar você nessa jornada. Bora lá. Calma aí. É porque é o seguinte, você tem que ter o rifle antipraga com a munição sedativa. Você não tem. Não tem. Eu só posso ficar tentando atirar nos outros lobos que não sejam lendários. Isso, é. Pode matar os outros. Apesar de que a Hed vai ficar chateada. Mas é o que dá para ver. Ela supera, ela supera. Então, vamos lá. Começando, galera. Vai ser estranho isso. Vamos ver o que vai acontecer. Já tem bicho aí na frente. Vamos observar aí. Vamos até o local de observação. Olha, já tem bicho correndo aí na frente. Você está vendo aí o pontinho lá do local? Estou vendo. Estou seguindo com você. É que eu estava olhando no olho de Águia para ver se já apareceu alguma coisa. Olha. Estou vendo o vale de lobo, hein. Tem lobo aí na área. Tem. Eita, cara. Tem lobo mesmo. Olha ali eles. Está perseguindo os veados. Passou. Estou vendo. Ah, eles estão do meu lado aqui. Não, mas tem outro. Tem mais lobo. Está cheio de lobo. Acho que eu vou precisar matar alguns, cara. Você pode matar os lobos comuns, tá? Olha, está vindo o lobo aí. Cara, tem muito lobo. Tem lobo de todos os lados. Cadê você? Eu não estou te vendo. Opa. Olha, vai ter que matar. Vai ter que matar. Solta, solta, solta. Solta. Ai, não. Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar. Brian. Morreu, né? Não, não, não. Ai, meu Deus. Eu também vou morrer aqui. Esses normais eu posso matar, né? Pode. Eu estou fugindo. Eu preciso do cavalo. Preciso do cavalo. Ai, me pegou. Agora ele me matou. Ele me matou. Ele me matou. Ele me matou. Eu vi que apareceu que você morreu. É esses que tem que matar. São muito chatos. São muito rápidos, velho. São muitos lobos. Muitos lobos. Muitos, muitos chatos. Muitos, muitos lobos, muitos chatos. E agora eles me deixaram sem o meu chapéu, que eu não gosto. Chama o Lordinho aqui e ele tem o chapéu guardado para você. Tá aí, o Lordinho já chegou. Eu vou pegar o meu rifle de elefante. Eita, agora o negócio faz isso ser sério. Vamos matar tudo, Caetano. Vamos pegar o couro dele. Vai levar o couro só? A Heart vai ficar chateado. Não, a Heart não vai entregar para a Heart. A gente vai só entregar para o Crips. Eita, Crips. Você vai ganhar, Crips. Vamos embora. Cadê você? Vou pegar aqui o rifle para elefante. Pega. Mas agora deu uma acalmada, né? Deu. Estou tentando chegar lá no ponto, tranquilamente, sem muita pressa. Eu estou indo aqui. Não vi mais lobos, tá? Cheguei no local. Chegou na área aqui também. Opa, achei uma pista já aqui, hein? Achei uma pista aqui. O barulho de grito. Quer que eu vasculhe? Então vai, vasculhe essa daí. Deixa eu ver. Tem, tem. Ah, a gente estava perto. Opa. Pegou aí? Cadê o caminho? Esse excremento de um urso. Continue procurando sinais do lobo lendário. Ah, então tem outra aqui, ó. Deixa que eu inspeciono. Você só me segue, porque não adianta você... Porque ninguém está vendo. Você não está gravando. É, realmente. Vou deixar tudo... É melhor... Eita, olha, achou o rastro. Achou o rastro. Quero o rastro. Quero o rastro. É... Não, mas... Essas fezes de cavalo. Então... Siga o rastro. Cadê o rastro, cara? Está aqui, hein? Será que é isso? Caçador clandestino. Vamos lá. A gente vai ter que matar o caçador. Achei uma botija aqui. Eu posso pegar? Ué, sumiu o rastro. Ah, está aqui. Posso pegar a botija? Pode. Que botija? Pode. Pode pegar tudo. Vem comigo. Vem comigo para você não perder, Caetano. Estou indo, estou indo. Tem um rastro para cá, né? É. Estou seguindo o rastro. Barulho de urso também. Ih, o rastro vai embora. É longe, hein? Ih, caramba. Bota o rifle na mão. Bota o rifle na mão. Estou com o rifle para elefante aqui. É. Acho que um lobo não é um elefante. Tem coisa aqui na frente. Olha, tem uma pista ali. O que é? Um lobo morto? É um lobo morto. Eita, caramba. Esse aqui é caçador que matou ele. Arma de fogo matou esse lobo. Vamos continuar. A gente vai acabar chegando em algum acampamento de caçadores. A gente vai ter que matar os caçadores. Estou achando isso também. E aí eu estou achando que eu vou acabar realmente botando o lobo para dormir e entregando para a Heret. Vamos ver. Continua para cá a trilha. Chamando o lordinho aqui. Espera aí. Eu vou pegar o rifle de praga. Tá. Acho que eu estou vendo um cavalo aqui. Vou deixar para tu subir aqui. Vou deixar tu subir aqui. Para ver. Está vendo. Está vendo o lordinho lá. Olha ele vindo. Lá vem o lordinho. Vem, Lorde. Isso. Vou pegar o meu rifle de praga aí. Vou trocar. Vou tirar o carcano e vou botar o rifle de praga. E aí eu botei uma arma aqui para matar e uma. Vou limpar ele também porque ele está ruim. Muito ruim. Vambora. Vambora, Caetano. Aí para frente. Seguindo aí o rastro. Estava se limpando aqui a arma porque ela estava meio ruim também. É, a gente tem que ficar limpando o tempo todo. Opa. Olha aí os caras aqui. Liberte o lobo. Eles pegaram o lobo. O lobo está preso ali. É matar, Caetano. Matar esses caras aí. Pera, só um? Não, não tem mais. Tem mais um monte. Matei um. Estou escutando o urso. Matei outro. Urso, urso. Meu Deus, urso. Urso, mano. Eu escuto um urso. Urso. Nossa, cara. De onde é que veio esse urso, mano? Matei, matei o cara. Matei o urso. Boa. Tu matou os ursos e eu matei o cara. Pronto. Matamos os caçadores. O cara se protegeu atrás do cavalo. O tiro pegou no cavalo. Pronto. Ele está aqui dentro, Caetano. Vai, eu vou sair. Agora o lance é o seguinte, Caetano. Quando eu soltar ele, ele vai sair e vai atacar. Então, sobe nessa carroça aqui, ó. Fica aqui em cima, aqui dentro. Ou nessa pedra. Sobe aqui na pedra. Fica aqui em cima. E você não vai fazer nada. Não atira nele, tá? Você está só observando a situação. Está só observando. E eu vou ver o que eu vou fazer para abrir essa parada aí. Que eu também tenho que abrir e me posicionar no lugar seguro. Tá. Eu posso saquear o resto dos corpos enquanto isso? Bem, quando ele sair, ele vai atacar você. Acho que eu vou daqui. Ah, tu já vai abrir aí, né? É, eu vou abrir daqui. Se eu conseguir, né? Porque aqui eu não estou vendo como é que eu acerto o tiro na abertura. É, daqui não vai dar, não. Abri, abri. Abri? Acho que abriu. Acho que não abriu, não. Não abriu, não. Ficou um tiro mais forte. Abriu, meu Deus. Corre, corre. Sobe. Pronto. Rifle é de praga. Pronto. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Tá com sono. Tá fugindo, tá fugindo. Vou só seguindo que ele já vai desmaiar. Caiu, caiu. Esse é o lobo lendário aí, lobo lua de prata. Vamos aqui coletar então aqui a amostra dele. E a missão está concluída. Concluída. Essa daí eu nunca tinha feito desse jeito. É porque as missões nunca são iguais. Nunca não. Mas existem mais ou menos umas três variações de cada missão. Então... Eu nunca tinha feito essa variação aí. Variação que ele já estava capturado. É muito mais fácil. E tá aí. Tá comigo aí a amostra de sangue. Eu vou lá na Harit vendo pra ela. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Da dupla mais atrapalhada do Oeste, galera. A dupla mais atrapalhada aí do Oeste. E é... Se inscreva aí nos canais, galera. O canal do Caetano é o canal do Supralode. O canal do Lorde Brian. O canal do Conde Brian. São três canais que você precisa se inscrever aí. O link está na descrição do vídeo. Se não estiver na descrição do vídeo é porque você já está no canal. Então basta ver se está inscrito ou se inscrever. Um grande abraço. E ele não quer ir, não? Ó. Opa. Boa. Vou lavando ele, ó. Vamos lá, Caetano. Ah, não. Corredeira, Caetano. Socorro. Eu estou com medo do... Me caiu do cavalo para ele. Caiu no cavalo, Caetano? Então nada, nada, Caetano. Tem corredeira. Vamos, Caetano, indo embora. Eu só corro. Pronto, eu saí. Estou salvo. Me laço, me laço. Não dá, não consigo. E agora? Eu estou te seguindo agora. Eu não estou filmando isso. Que pena, cara. Caramba, caramba. Escurecido. Está ficando tudo escuro. Está ficando tudo escuro. Caetano vai morrer afogado. Drowned. Ah, meu Deus do céu. Aqui é raso, aqui é raso, aqui é raso. Eu quero saber como é que eu vou sair daqui agora. Nadando, nadando, Caetano. Nada para baixo. Não dá, rolo. Coisa me leva para baixo. Nada para baixo, gente. Não... Quando eu saio da margem, quando eu saio... Ah, é, aqui acho que eu vou conseguir. Eu acho. E... Aqui, aqui. Sai, sai, sai. Morreu afogado. Tô fio, também, também. Esse lugar aqui é muito da hora, esse lugar.